Natal antecipado é na Grand Tênis Pátio Central Shopping na GGM Esportes Rua Majorgote 903. Nas compras de qualquer calçado você leva imediatamente um bônus de 40% do valor pago em produtos da loja no preço de etiqueta. Nas compras de confecções, exceto meias, você leva imediatamente um bônus de 30% do valor pago em mercadorias da loja. A sua escolha, no preço de etiqueta. Não é ponta de estoque e você não pode perder esta oportunidade. Antecipe suas compras de Natal GGM Esportes Majorgote 903 e Grand Tênis Pátio Central Shopping.